Uma revolução para a saúde de nossa cidade. São exames e procedimentos da circulação sanguínea e do coração, através de um diagnóstico completo e muito preciso. Qualidade e segurança pra você. E o melhor é aqui no Hospital Cacemes, com atendimento a diversos convênios e particular. Mais informações ligue no 3919-1190. Todo sábado, às 11 da manhã, na Cultura FM e TVCHD. RCM Negócios, os maiores formadores de opinião da nossa cidade e região. Em uma conversa franca com André Milton. Empreendedorismo, estratégia, gestão e os rumos da nossa economia estadual. RCM Negócios. Conhecimento a mais nunca é demais. TVC Educação, canal 13.2. Faça a busca de canais em sua TV e descubra educação e conhecimento ao alcance de todos no canal 13.2. TVC Educação, uma iniciativa Grupo RCM. Juntos, a gente faz a diferença. Panorama Materiais de Construção. A opção ideal para sua reforma ou construção. Tubos e conexões, materiais elétricos, ferramentas em geral e ótimos acabamentos, proporcionando sofisticação para sua obra. Panorama Materiais de Construção. Os melhores preços e condições de pagamento, você encontra aqui. Avenida Olinto Mancini, 3770. Telefone 3521-1684. Tudo o que acontece no esporte amador, regional, estadual e nacional, você fica sabendo no RCN Esports. De segunda a sexta, a partir do meio dia e meia. Apresentação Israel Espíndola. Bora falar de esporte regional, nacional e internacional, RCN Esports, de segunda a sexta-feira, na sua TVC, canal HD 13.1. Não vai pisar na bola. RCN Esports. Apoio InovaTec, Avenida Rosário Congro, 809. Doze grandes sorteios. Prêmios que fizeram a diferença na vida de muita gente. Centenas de prêmios sorteados nas redes sociais e ao longo de toda a programação das emissoras do Grupo RCN. Mas agora, chegou a hora. Dia 6 de maio, a partir das 11 da manhã, na TVC HD, acontece o sorteio final da promoção Explosão de Prêmios. E tem um carro zero de presente pra você. Eu quero! Avisa pra geral. Isso mesmo, um carro zero de aproximadamente 60 mil reais. Pra concorrer, compra nas empresas participantes e preencha o seu cupom. Explosão de Prêmios. Brasil Medcard. Estoque materiais de construção. CRC VET. Varejão das baterias. Contrate Vistoria. Depósito de Gás Avenida. InovaTec. Destaques celulares. Restaurante bacana Marina do Lago. Laboratório Biocito. Explosão de Prêmios. Sorteio final, dia 6 de maio, ao vivo, pela TVC HD. Explosão de Prêmios. Mais uma promoção diferenciada do Grupo RCN. Juntos, a gente faz a diferença. Pulseira de Prata. Apoio. Cacemes. Sempre à frente, cuidando de você. Panorama Materiais de Construção. Avenida Olinto Mancini, 3770. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Tá no ar o seu. Pulseira de Prata. Informação. E muito mais, do jeito que você gosta, do jeito que você quer, trazendo as notícias, as informações do setor policial pra você ao vivo na sua TVC HD, canal 13.1, nesta quarta-feira, dia 2 de março de 2022. Fala, pulseirinha. Boa noite. Gente, olha, vamos aos destaques do programa de hoje. Vamos falar do vigilante que foi baleado em uma escola pública aqui de Três Lagoas, que infelizmente acabou não resistindo e morrendo no hospital aqui em Três Lagoas. Vamos falar ainda da PMA, que recuperou aí a polícia militar, né, que recuperou um veículo roubado com um bandido que havia trocado tiros com a polícia militar, hein? Já, já as informações completas pra você. Vamos falar também do material, vamos trazer o material da polícia, que atendeu uma ocorrência de briga e ameaça de morte dentro da família, uma briga de família que terminou em grave ameaça. A polícia, quatro bandidos, entre eles uma mulher, assaltaram um taxista de 60 anos. Homem é preso após matar capivara, ou seja, crime ambiental. Tudo isso e muito mais a partir de agora no seu Pulseira de Prata. Comigo, o Rude Neiveira, acompanhado dele, Pulseirinha de Prata, aqui na sua TVC HD, canal 13.1. E a gente já começa trazendo essa matéria aí, ó. O vigilante que foi avaliado por um colega de trabalho, acabou não resistindo e morreu após cinco dias lutando pela vida no hospital auxiliadora. Rodrigo Santos Fonseca estava na UTI e não resistiu e acabou morrendo hoje pela manhã. Moacir de Paula Camargo, apontado aí como suspeito pelo crime, né, como autor do crime, dos disparos, já foi ouvido pela polícia e liberado em seguida. A matéria agora na tela é do Alfredo Neto. A polícia civil divulgou que o autor de uma tentativa de homicídio, que acabou evoluindo para o homicídio, se apresentou 24 horas depois de cometer o crime. Por se tratar de um segredo de justiça, a polícia não teria passado as informações sobre a apresentação desse suspeito e ele, por algum tempo, foi denominado como foragido. Na verdade, Moacir de Paula Camargo se apresentou na delegacia 24 horas após atirar contra um colega de trabalho. Moacir de Paula disse na delegacia, acompanhado de um advogado, que há duas semanas antes do crime, ele teria impedido um furto na escola onde ele faz o trabalho de vigilante e, desde então, estaria sendo ameaçado por marginais que frequentam aquela região e, desde então, conseguido um revólver e começado a ir trabalhar com a arma. Na manhã de sábado, dia 26, Moacir teria ido até a escola, onde a vítima estava de plantão e ambos teriam discutido por conta de uma chave. O boletim de ocorrência ainda relata que Moacir disse na delegacia que, após essa discussão, a vítima, supostamente, ele disse, teria partido para cima e o agredido. Então, ele sacado a arma e dito para que o colega de trabalho evitasse de continuar agredindo. Segundo Moacir, a vítima ainda partiu para cima dele uma nova vez e ele fez os disparos de arma de fogo. Disparos esses que acabaram atingindo a vítima na perna, no tórax e no braço, mas que, segundo Moacir, ele não teria visto aonde os disparos teriam acertado e que ele teria fugido antes de ver a vítima ser ensanguentada e caído e, então, ele só ficou sabendo, posteriormente, que a vítima havia sido baleada e levada para o hospital em estado grave. O caso agora ganha nova repercussão, já que na manhã desta quinta-feira... Hoje é quinta ou é quarta? Quarta. Beleza. O caso ganhou novos rumos, já que na manhã desta quarta, a vítima, o Rodrigo Santos Fonseca, acabou vindo a óbito na UTI do Hospital Auxiliadora. Agora, o caso que será analisado pela terceira delegacia de polícia civil irá ganhar novos rumos e será requalificado de uma tentativa de homicídio para um homicídio qualificado, já que as testemunhas apontaram que naquele dia não era para o Moacir ter ido trabalhar e ele já foi armado por conta desta desavença que estava com o colega, o Rodrigo, por conta de chaves, chaves que abriam e fechavam algumas salas ali daquela escola. Agora, o Moacir será novamente ouvido para que o delegado da terceira delegacia, o doutor Milani, se intere melhor do caso para saber os novos rumos. O que sabemos é que a vítima não vai poder contar o seu lado da história, porque as últimas palavras dela, quando foi resgatada, eram Por favor, não me deixe morrer, eu preciso cuidar dos meus filhos. Infelizmente, a vítima não resistiu e a família ficou desamparada. Gente, olha, coloca a imagem aqui para mim, por favor, então, do Rodrigo. Não, isso aqui é o suspeito, né, Moacir? Obrigado. Esse aqui é o Moacir, então, o Rodrigo, que veio, então, a óbito, não resistiu aos ferimentos. Foram três disparos de arma de fogo que atingiram o vigilante. Nessa troca de turno, os dois, então, se desentenderam, brigaram. De acordo com o depoimento do Moacir, os dois chegaram às vias de fato, chegaram ali a ter alguns empurrões, algumas brigas, aliás, algumas agressões, né, um partindo para cima do outro. O Moacir, em depoimento, disse que estava armado, porque vinha recebendo algumas ameaças e, por isso, então, estaria armado, e acabou atirando contra o Rodrigo. Só que o Moacir, até onde foi dito no primeiro momento, e algumas testemunhas disseram, que ele disparou pelo menos seis vezes. Bom, quem está tentando numa briga, no primeiro disparo, ou no máximo, no segundo disparo, você já consegue dispersar o seu aguas, né? Isso quem fala não sou eu, são os especialistas. E o Moacir descarregou a arma, né? Foram três tiros que acertaram o Rodrigo, então, é uma tese que a defesa, talvez, vai levar adiante. Agora, se isso vai ser acolhido e se vai ser levado em consideração, isso aí só depende também depois do juiz. Não sei se isso vai a júri popular, isso tudo depende muito, né? Vai ser instalado o inquérito daqui para frente e isso vai ser avaliado de forma minuciosa. Então, Moacir, no primeiro momento a gente disse, até hoje pela manhã, que ele estava foragido, mas não, ele entrou em contato com a nossa produção, ele entrou em contato aqui com o nosso time de jornalismo, disse que não estava foragido, que não está foragido, tanto que ele ainda prestou depoimento, acredito que no domingo ou na segunda-feira ele já prestou depoimento, só que quando ele prestou depoimento ele era suspeito de uma tentativa de homicídio. Com a morte do Rodrigo, então, do vigilante que foi alvejado, passa-se, então, a ser suspeito de um homicídio, não de uma tentativa, e sim o homicídio consumado, porque, infelizmente, o rapaz acabou perdendo a vida por uma discussão, acredito eu, banal, uma discussão boba, né? Uma discussão que não havia necessidade de chegar ao ponto que chegou. A partir de agora, então, o inquérito está instaurado e aí depende do delegado, se vai pedir ou não, prisão, se ele é réu primário, se vai responder em liberdade, quem decide isso, a partir de agora, é o delegado responsável pelo caso, mas a gente vai continuar acompanhando. Olha, deixa eu falar pra você agora da promoção Explosão de Prêmios, minha gente. Ô, Pulseirinha, você está participando já da promoção Explosão de Prêmios? Eu quero e eu estou, e vou ganhar. Olha, foram 12 grandes sorteios, prêmios que fizeram a diferença na vida de muita gente, centenas de prêmios sorteados nas redes sociais, ao longo de toda a programação das emissoras do Grupo RCN, mas agora, chegou a hora, dia 6 de maio, meu povo, não perde, hein? 6 de maio, a partir das 11 horas, tem então o grande sorteio, o sorteio final, que vai sortear um carro zero quilômetro no valor aproximado de R$ 60 mil. E pra você participar dessa promoção, não esquece, é muito fácil, você precisa correr pra uma das empresas participantes, parceiras da promoção, fazer as suas compras e na hora de pagar o final ali da compra, preencher o cupom pra concorrer, então, a este carro de aproximadamente R$ 60 mil. Presta atenção quais são as empresas que você pode, então, participar, que você pode preencher o seu cupom. Panorama Materiais de Construção, Postos BR, Nikkei Paraty, Sete Farma, Constru Luz Mix, Ótica Especializada, Vidro Box, Mega Real, Pet Shop e Cat Dog. Atenção, sorteio final 6 de maio, meu povo, ao vivo, pela TVCHD. Mais uma promoção exclusiva do Grupo RCN, porque juntos a gente faz... Eba! A diferença. A diferença. Ele nunca pega, ele nunca pega. Mas tudo bem. O último. Participe da promoção. Vou ganhar o carro. Não vai ganhar nada. Olha, vamos pra ao vivo conversar com o Edu Suede. Fala, Edu, tudo bem, meu querido? Boa noite. Oi, Edu, que saudade. Boa noite, galera. Boa noite aos nossos amigos da Posseira de Prata. Eu tô louco pra ganhar esse carro, mas eu não posso participar. É, sinto muito, mas você vai ficar de fora dessa vez, meu irmão. Agora, de fora, que você não vai ficar nunca mesmo, é da nossa... do nosso Posseira de Prata. Olha, o Edu, quando chega aqui, gente, é só tiro, porrada e bomba. E dessa vez foi em Corumbá, né? Que foi recuperado por lá um veículo que foi roubado com um bandido que tinha até trocado tiros com a Polícia Militar, ou seja, audacioso o cidadão aí, né, Edu? Pois é, a última equipe da Polícia Militar Ambiental realizava uma fiscalização no final da operação da Piracema, início da abertura da pesca, nesta terça-feira, na rodovia conhecida como Estrada Parque, no município de Corumbá. E ao tentar abordar o veículo Toyota Hilux, da cor preta, o condutor abandonou o veículo antes de chegar ao bloqueio e empreendeu fuga na mata, à margem da estrada. O veículo apreendido tinha a placa de barreirinhas em São Paulo e estava roubado. A polícia fez vistorias e visualizou as marcas de tiros no para-choque traseiro e, mais tarde, a equipe ficou sabendo que o criminoso havia trocado tiros com a Polícia Militar de Corumbá e fugido. O veículo foi apreendido, entregue à Delegacia de Polícia Civil de Corumbá e a equipe da PMA realizou diligências para capturar o fugitivo, porém, sem êxito. Mas eles ainda continuam nas buscas para encontrar esse fugitivo, que acabou trocando tiros com a polícia. Pois é, né? Bom trabalho aí da polícia e, obviamente, é mais uma deixa aí, né? Que não vale a pena trocar tiros com a polícia, que vai se dar mal. Moiô! Pois é, gente. Tem umas situações que acontecem, principalmente de fronteira, né? Ele acabou fugindo na mata e até agora não foi encontrado. Mas a Polícia Militar Ambiental está em busca desse fugitivo. Eles fizeram algumas buscas realizadas. Eu até conversei com a Polícia Militar Ambiental. Eles disseram que o fugitivo está escondido ainda no mata, não conseguiu sair dali das redondezas e que eles vão encontrar esse cara. Mas só vai sair dali no camburão, Edu. Essa, pelo menos, é a minha expectativa aqui de Três Lagoas. Meu irmão, obrigado pela participação, viu? Eu que agradeço. Um grande abraço para vocês. Um abraço, pulseirinha. Ô, Edu, vou te dar... Você quer ganhar um carro? Quero. Eu vou te dar um cinto muito. Valeu, Edu. Um abraço para você, meu querido. Tchau, tchau. Tchau, gente. Obrigado. Está aí, Edu Suédio, lá diretamente da Rádio CBN, em Campo Grande. Olha, vem para cá, vem para cá, porque tem novidade surgindo aí na programação, né, pulseirinha? Chama, chama. Olha. Roda a vinheta. A partir do dia 7, segunda-feira, a TVCHD tem novidades para você. Às 8 horas da manhã, logo depois ali do RCN Notícias, você vai poder acompanhar o programa, minha gente, CBN Campo Grande, com a apresentação da minha querida Dani Escha, diretamente lá da Rádio CBN, na capital do estado. Os programas Pulseira de Prata, esse aqui, ó, vai mudar de horário. Inclusive, também, o programa Casa é Sua, irão lá para a faixa do meio-dia. Então, vai ficar assim, ó, às 11 horas, o TVC agora, até meio-dia e 30. A partir do meio-dia e 30, entra no ar o Pulseira de Prata com Israel Espíndola. E eu? Aí, a 1 hora da... Ah, é, você vai estar por lá também, né? Verdade. Aí, a 1 hora da tarde, chega a Tati Simon com a Casa é Sua. Toda essa programação para atender ainda mais a comunidade, ao público Três Lagoense, ao público sul-matogrossense. TVCHD, a única TV de Mato Grosso do Sul com 7 horas diárias, meu povo, de conteúdo local. Se liga na TVC, porque eu tenho certeza que aqui você encontra conteúdo para a nossa gente. TVCHD, canal 13.1. E olha, a polícia atendeu aí uma ocorrência de briga e ameaça de morte. Isso tudo em família, hein? Olha só. Olha, hoje a confusão teria ocorrido na data de ontem. De acordo com a ocorrência, uma equipe da Força Tática, a Polícia Militar, foi acionada a comparecer ao bairro Santo Antônio por volta das 19 horas e 30 minutos, pois segundo ligações de populares, haviam três homens no local ameaçando as vítimas. O homem de 40 anos e a mulher de 30 anos com o uso de arma de fogo. Chegando ao endereço citado, os agentes visualizaram uma motocicleta de cor preta que, ao notar a aproximação da viatura policial, fugiu tomando rumo ignorado para não serem abordados. Neste momento, foi possível realizar a abordagem de três pessoas, quais estavam dentro da residência do casal, sendo um homem de 30 anos, um homem de 40 anos e uma mulher de 35 anos. Sendo realizada a busca pessoal, não encontrou nada de lícito com os mesmos. É em contato com as vítimas, as quais informaram aos policiais que, momentos antes, a vítima teria entrado em vias de fato com o homem de 21 anos, filho da mulher de 35, e por conta de uma discussão familiar envolvendo a filha da vítima de 40 anos, sendo a jovem de 18 anos, a qual presenciou todo o fato ocorrido. Após a discussão, o homem de 21 anos retornou até a casa de sua mãe para deixar a irmã, dizendo a mesma que retornaria ao local. Momentos depois, os abordados, juntamente com mais duas pessoas que foram reconhecidas pela vítima, sendo uma delas o homem de 21 anos e um outro indivíduo, adentraram a residência juntamente com a mulher de 35 e o autor de 40, e começou a agredi-lo com o uso de capacetes, dizendo que iria matá-lo. O indivíduo que estava com o autor, o homem de 21 anos, teria ficado do outro lado da rua, na calçada, próximo a um poste, em frente à residência, apontando a arma de fogo na direção da vítima. Relata ainda que o autor, de 40 anos, a todo tempo dizia que estava ali por conta da discussão que teria ocorrido entre a vítima e o autor de 21 anos, que também a mulher de 35 anos dizia não estar sozinha, na tentativa ali de intimidar as vítimas. A vítima de 40 anos acrescenta que, todo momento, o autor pedia para ligar para o seu tio, que é conhecido do meio policial, para que resolvesse de vez o assunto. A pedido da sua mãe, o autor, o homem de 21 anos, esteve ao local da ocorrência, a fim de esclarecer o motivo da discussão. E, diante da situação, todos os envolvidos foram conduzidos até a delegacia. Está aí, então, a participação do Jean Martins, situação bastante complicada. Meu povo, nós vamos para um intervalo agora. Daqui a pouco eu volto. Já no próximo bloco, no início do próximo bloco, você vai ver uma situação bastante complicada. Quatro bandidos. Entre esses quatro bandidos, uma mulher se passou ali por passageira, porque precisava de um táxi. E o taxista de 60 anos prontamente se pegou essa mulher, colocou dentro do carro, ali na rodoviária. Só que quando chegou ali na Vila Aro, na verdade, era tudo um truque. Ela, junto com o namorado e mais dois, assaltaram o taxista de 60 anos. Já, já, essa matéria completa para você, aqui no seu Pulseira de Prata. Não sai daí, não! Panorama Materiais de Construção. A opção ideal para a sua reforma ou construção. Tubos e conexões, materiais elétricos, ferramentas em geral e ótimos acabamentos, proporcionando sofisticação para a sua obra. Panorama Materiais de Construção. Os melhores preços e condições de pagamento, você encontra aqui. Avenida Olinto Mancini, 3770. Telefone 3521-1684. Quer ganhar um churrasco completo aí na obra? Com direito a carne, carvão, refri e até cervejinha. Acesse jpnews.com.br barra promoções. Churrasco, churrasco na obra. Apoio Dubai Conveniência. Felinto Miller 1684. O lado da Tabagaria Dubai. RKN Máquinas. Aqui tem soluções. Tietê, materiais para construção. Clodoaldo Garcia 517. Constro Luz Mix. Solução de concretagem com alto padrão de qualidade. Apoio Mercado e Açougue Fábio Lanches. Churrasco na obra. Ah, a gente pode invadir a sua obra também. Nós vamos invadir a sua obra. E vamos perguntar qual rádio você ouve. Se responder Cultura FM, fatura o churrasco na hora. Churrasco na obra. Churrasco na cultura. Tudo o que será notícia em Três Lagoas, você fica sabendo primeiro no RCN Notícias, com Ana Cristina Santos. E a gente se encontra de segunda a sexta-feira, a partir das seis e meia da manhã, aqui pela Cultura FM e pela TVCHD. Apoio Hospital Auxiliadora, 102 anos de cuidado com a vida, estoque materiais de construção, do básico ao acabamento, a melhor compra para você. Grupo MAD, Mademinas, Madeforro e Eucamade. Ligue 3524-1422. RCN Notícias. Conhecimento a mais nunca é demais. TVC Educação, canal 13.2. Faça a busca de canais em sua TV e descubra educação e conhecimento ao alcance de todos no canal 13.2. TVC Educação, uma iniciativa Grupo RCN. Juntos, a gente faz a diferença. Informação, descontração. Tudo o que acontece na segurança pública, você fica sabendo de maneira leve e descontraída, no horário nobre da TVC. A sirene tocou, você já sabe. Se liga na TVC, né, pulseirinha? Positivo, Rudi. E o nosso encontro é de segunda a sexta, às 5h30 da tarde, no seu... Pulseira de Prata. Apoio, Gacemes, sempre à frente cuidando de você. Panorama Materiais de Construção, Avenida Olinto Mancini, 3770. Pulseira de Prata. Sim, para vencer esse inimigo invisível, é importante estar bem informado. Por isso, diariamente, profissionais da imprensa estão na linha de frente, para garantir sempre a informação mais correta e a cobertura mais completa, para que você fique sabendo, com segurança, o que de fato está acontecendo. Faça a sua parte. Vamos juntos vencer o coronavírus. Uma campanha aberta. Todo sábado, às 11 da manhã, na Cultura FM e TVCHD. RCM Negócios. Os maiores formadores de opinião da nossa cidade e região. Em uma conversa franca com André Milton. Empreendedorismo, estratégia, gestão e os rumos da nossa economia estadual. RCM Negócios. Pulseira de Prata. E vamos lá, uma mulher e mais três bandidos assaltaram um taxista de 60 anos, nesta madrugada, na Avenida Clodaldo Garcia, já lá na Vila Aro. A mulher pegou o táxi ali na rodoviária, fingiu ser passageira. Ao chegar no destino, o namorado estava à espera dela no local. Além dele, mais dois ladrões. Aí acabaram anunciando o assalto. Levaram do taxista um celular e ainda a maquininha de cartão. Veja só. Um taxista de 60 anos foi assaltado na madrugada desta quarta-feira, após realizar uma corrida. O trabalhador teria pego uma corrida da rodoviária até o Jardim Oiti. No meio do caminho, a mulher decidiu mudar o trajeto. Pediu para que ele deslocasse até o bairro Guanabara. Ao chegar no cruzamento da Avenida Clodaldo Garcia com a rua Allan Kardec, a vítima foi surpreendida por um homem, que a moça disse ser namorado dela. Ao perceber que se tratava de um assalto, a vítima tentou sair, mas foi impedida pelo ladrão que disse Você está sendo observado. Se reagir, você morre. A vítima acabou tendo o celular e uma máquina de cartão levada pelo compasso, que fugiu com mais dois homens e a ladra, que ainda tentou tirar as chaves do veículo, mas acabou danificando a maçaneta que liga ou aciona o limpador para brisas. O caso foi registrado no ADEPAC e será investigado pela terceira delegacia de polícia civil. Mas é, né? A situação é complicada desses profissionais, né? Corre o risco o tempo todo, infelizmente, na mão desses bandidos que ficam se passando por passageiros, enfim, fingindo ser passageiros para poder assaltar esses profissionais que já ganham pouco, coitados. Trabalham pra caramba para ganhar um pouco e conseguir levar um pouquinho de dignidade para os seus familiares. Aí vem esse bando de sem vergonha e rouba o pouquinho que esses trabalhadores têm. Olha, vamos falar agora da Cacemes, minha gente. Para você que busca um tratamento especializado, para você que precisa de um hospital completo que aceita praticamente todos os planos de saúde, o nome está aqui, Cacemes. Veja só. Agora o coração do Três Lagoense vai bater mais forte. O Hospital Cacemes de Três Lagoas traz o mais novo e moderno aparelho de hemodinâmica da Neurocor. Uma revolução para a saúde de nossa cidade. São exames e procedimentos da circulação sanguínea e do coração, através de um diagnóstico completo e muito preciso. Qualidade e segurança para você. E o melhor é aqui no Hospital Cacemes, com atendimento a diversos convênios e particular. Mais informações ligue no 3919-1190. Hospital Cacemes, minha gente. Então quando você precisar, está aqui o nome, o local, Três Lagoas, tem esse hospital à disposição do Três Lagoense. Então faça uso, com certeza aqui você encontra tudo o que você precisa com os melhores profissionais e os melhores atendimentos também, as melhores especialidades. O que você precisa está aqui. Hospital Cacemes. Cacemes. Vamos lá para Paranaíba, conversar com o meu querido Jean Martins, que já está aqui ao vivo comigo. Fala Jean, tudo bem? Boa noite. Boa noite, Rúdico. Boa noite, pulseirinha. Boa noite a todos que nos acompanham. Agora, que história é essa, meu querido? O camarada foi preso após matar uma capivara, que a gente sabe que a capivara é um bicho protegido por lei, né? Todos são, né? Mas a capivara, por ser um animal silvestre, tem essa proteção. E aí, ele foi pego com a boca na botija, foi pego em flagrante, Jean? É isso mesmo, Rúdico. Vamos para a vizinha cidade aqui de Paranaíba, Aparecido Taboado, cerca de 40 quilômetros. Onde aconteceu esse fato? A polícia foi chamada para capturar os animais. O animal mais... Esse fato aconteceu ali, Aparecido Taboado. Ela foi chamada para capturar esse animal. Rapidamente foram ao local, entendeu? Onde esse morador ali da Vila As Boas, que acionou a PMA, informando que havia, né, as capivaras ali no seu quintal. Eles tinham flagrado os animais ali no seu quintal. Rapidamente os policiais foram até esse endereço citar. Chegando lá, esse morador, Glória, os animais já foram embora. Já não estão mais aqui. Esteve aqui vários animais, mas já foram embora. No momento em que os agentes preparavam para retornar ao quartel da PMA, em Aparecido Taboado, eles ouviram um disparo de arma de fogo, vindo a uma hora próxima ali de onde eles estavam. Dirigiram-se rapidamente ao local, no barulho. Pode avistar uma capivara abatida, espedurada ali, espedurada em uma árvore. Um homem estava retirando couro do animal ali para consumir a carne. Os policiais, então, realizaram ali a abordagem, busca em busca pessoal, encontravam uma arma de fogo calibre 22, também uma faca nas mediações ali. Esse homem confessou que teria abatido o animal. Os policiais até acreditam que esse disparo de arma de fogo era ele querendo abater mais animais. Ele já teria abatido um, já estava atirando por ali. Esse disparo de arma de fogo, os policiais acreditam que ele teria tentado matar mais capivaras. A capivara, a arma, a munição, que não possuía documentos e a faca utilizada no crime, foram atendidas. O homem de 54 anos, proprietário e residente do imóvel, recebeu a voz de prisão e foi encaminhado até a delegacia de polícia civil de Aparecido Taboado, onde foi autuado em flagrante e saiu após pagar a fiança de R$ 1.280. Ele responderá pelo crime de porte legal de arma de fogo, com pena de 2 a 4 anos de reclusão. Pelo crime ambiental de matar animal da fauna silvestre, o homem poderá pagar pena de 6 meses a 1 ano de detenção. Ele ainda foi autuado administrativamente e multado em R$ 500. Às vezes as pessoas acham que, ah não, não dá nada, vou matar aqui, mas animais silvestres é protegido por lei e se assassinar, se eu matar, é crime, né? É crime. Então esse cidadão aí foi pego, como você disse, com a boca na botija. Às vezes ele não imaginou, né, Rude, que os policiais estavam próximos ali. Ele viu os animais dando sopa, vamos dizer assim, falou, vou comer uma carne de capivara e se deu mal. Pois é, se deu muito mal, né, porque ainda mais a capivara, né, que queira ou não, Mato Grosso do Sul, né, todos no Mato Grosso do Sul, Mato Grossoense, tem um apego quase que emocional com as capivarinhas também, né? Ô, Jean, obrigado pela sua participação, meu querido. Obrigado, Jean. Ô, pai, eu que agradeço, uma boa noite a todos. Valeu, abração pra você, toda a nossa família aí em Paranaíba. Valeu. Aí, Jean Martins, diretamente lá da Rádio Cultura FM, em Paranaíba, sempre, né, muito prestativo, trazendo as informações aí completas pra gente. Mas que situação, né? Matar a capivarinha? Bom, vai responder pelo crime ambiental agora, né? Ô, Rude. Opa. Ele não tava com a boca na botija, não? Tava com a boca na capivara. Tava com a boca na capivara. A intenção era essa, mas não rolou. Não rolou. Olha, ruas em obras, motoristas e motociclistas apressados, falta de sinalização e de fiscalização também. Assim tem sido o trânsito na capital do estado, que cada dia contabiliza um número maior de acidentes. Veja agora na matéria especial do Gerson Wassef. Que o trânsito de Campo Grande tem problemas, isso todo mundo sabe. O desrespeito à sinalização e o excesso de velocidade são as principais queixas dos motoristas diariamente. Dados do Batalhão de Trânsito mostram que nos dois primeiros meses deste ano foram registrados 1.508 boletins de ocorrência. Em janeiro e fevereiro do ano passado, foram 1.483 notificações. As estatísticas sobre o trânsito da capital ainda revelam que em 2022 os acidentes estão mais violentos. Este ano, a cada três dias, uma morte tem sido registrada nas ruas de Campo Grande. No ano passado, essa média era de uma morte a cada cinco dias. E os motociclistas são as maiores vítimas desses acidentes. Só no último ano, 49 deles perderam a vida no trânsito da capital. Os dados da Agência Municipal de Transportes e Trânsito apontam ainda que desde 2019, de cada dez pessoas mortas nas ruas, seis estavam em motos. Para a população, são vários os fatores que provocam os acidentes. Eu acho que muita velocidade e eu creio que, eu acho que embriaguez, né, tem muito. Ninguém respeita o outro no trânsito, não. Se você ser um pouquinho mais importante, você passa por cima do outro. Pouco é falta de atenção. A gente assistiu na televisão, aí, que nem os acidentes que acontecem agora este dia, né, um rapaz em alta velocidade embriagado. O motoqueiro também podia ter vindo mais, com mais atenção, né. A falta de fiscalização e de punição no trânsito também contribui para o desrespeito às leis. O governo investiu num monte de radar, mas tirou o fator humano das ruas, que seriam os guardas de trânsito, a polícia militar de trânsito. Há 20 anos atrás, aí eu cresci em Campo Grande, você não andava muito sem ver uma viatura de trânsito, sem ver um guarda, uma fiscalização. Hoje em dia você anda o dia inteiro, a única coisa que você vê é infrações e gente empinando moto, e você não vê mais policiamento. Nós, campograndenses, nós temos que ter uma conscientização de que trânsito é uma arma, na mão de quem não sabe usar. Para o tenente coronel e comandante do batalhão de trânsito da PM, Wellington Kimpel, é preciso priorizar a educação dos condutores. Nós temos que trabalhar com educação para a população, para os condutores, e pedir para que os mesmos, quando na condução dos seus veículos, eles prestem atenção tanto neles quanto em quem está passando ao lado, para tentar evitar acidentes de trânsito. Pois é, situação complicada. Na verdade, isso é uma realidade hoje em todas as capitais, em todos os grandes centros, grandes cidades, o desrespeito no trânsito, a imprudência, a pressa, a falta de empatia, a falta de se colocar no lugar do outro, tudo isso causa grandes acidentes, mortes, perdas que poderiam ser evitadas. Então, se cada um fizer a sua parte, a gente tem um trânsito mais seguro. Meu povo, olha só, presta atenção, dia 7, tem mudança na grade, presta atenção. Põe, põe, põe. Às 8 horas da manhã, logo após o RCN Notícias, você vai acompanhar o programa CBN Campo Grande, com a Dani Escher, direto da rádio CBN, lá da capital do estado, trazendo informações de todo o Mato Grosso do Sul, para você aqui na tela da TVCHD. O Pulseira de Prata e o programa Casa é Sua estarão agora na faixa nobre, ali na faixa do meio-dia. Então, presta atenção como fica. 11 horas da manhã, TVC agora. Meio de 30, Pulseira de Prata com Israel Espíndola e Pulseirinha. A Casa é Sua, 1 hora da tarde com a Tati Simão. TVCHD, a única TV de Mato Grosso do Sul, com 7 horas diárias de conteúdo local. Se liga na TVC, meu povo. Falou, Rudy. E eu vou para o intervalo, daqui a pouco eu volto com uma triste notícia. Uma mulher que chegou de viagem, percebeu que a casa foi arrombada e vários objetos furtados. Segura aí, já já volto com muito mais para você. Tchau, tchau. Pulseira de Prata Sim, para vencer esse inimigo invisível, é importante estar bem informado. Por isso, diariamente, profissionais da imprensa estão na linha de frente para garantir sempre a informação mais correta e a cobertura mais completa, para que você fique sabendo com segurança o que de fato está acontecendo. Faça a sua parte, vamos juntos vencer o coronavírus. Uma campanha aberta. Todo sábado, às 11 da manhã, na Cultura FM e TVCHD. TRC e Negócios. Os maiores formadores de opinião da nossa cidade e região. Em uma conversa franca com o André Milton. Empreendedorismo, estratégia, gestão e os rumos da nossa economia estadual. TRC e Negócios. Agora, o coração do Três Lagoense vai bater mais forte. O Hospital Cacemes de Três Lagoas traz o mais novo e moderno aparelho de hemodinâmica da Neurocor. Uma revolução para a saúde de nossa cidade. São exames e procedimentos da circulação sanguínea e do coração, através de um diagnóstico completo e muito preciso. Qualidade e segurança para você. E o melhor é aqui no Hospital Cacemes, com atendimento a diversos convênios e particular. Mais informações, ligue no 3919 1190. Pulseira de prata. Põe na tela aí, Matheusinho. Uma mulher que viajou, chegou em casa, percebeu que a porta estava arrombada. Infelizmente, vários objetos haviam sido furtados. Põe na tela pra gente. Põe na tela. Segundo o boletim de ocorrência registrado na primeira delegacia, por volta das 22 horas e 45 minutos de ontem, a vítima, mulher de 31 anos, relatou aos agentes que, ao chegar de viagem em sua residência, por volta das 19 horas, notou que sua casa havia sido arrombada, deparando com o vírus da porta da cozinha quebrado, constatando que foi levado para o local um botijão de gás, uma mangueira na cor laranja e uma escada. Sendo que a escada, mais tarde, foi localizada no terreno ao lado, debaixo de um portão velho, que pode ter sido usada aí para subirem ao muro, como escalada ali, para adentrar a casa, escalando o muro. Câmeras de segurança de vizinhos foram vistoriadas e podem ajudar na identificação dos autores do furto. Que sacanagem, pelo amor de Deus. Ô, diretor, coloca a pisadinha, coloca a pisadinha. Olha isso, vai lá, porque é o seguinte, promoção e explosão de prêmios, já foram 12 grandes sorteios, prêmios fizeram a diferença na vida de um tantão de gente, né? Porque o Grupo RCN sempre se preocupa em presentear os seus amigos e queridos e amados telespectadores. Centenas de prêmios sorteados nas redes sociais, ao longo de toda a programação das emissoras do Grupo RCN, aqui da TV, do rádio, enfim. Chegou a hora, agora, então, dia 6 de maio, a partir das 11 horas da manhã, ao vivo pela TVCHD, será o sorteio final. O grande prêmio, um carro zero quilômetro no valor aproximado de 60 mil reais. Imagina só você que levar esse carro para casa para participar. Você precisa correr até uma empresa parceira, participante da promoção, preencher o cupom e ficar na torcida. Presta atenção, olha quem está com a gente nessa, Multisoldas. Também está com a gente, Mendes Produtos Automotivos, Brasil MediCard, estoque e materiais de construção, CRCVET, varejão das baterias, contrato e vistorias, depósito de gás Avenida. E atenção, 6 de maio, não perca ao vivo pela TVCHD, mais uma promoção exclusiva do Grupo RCN, porque juntos a gente faz a diferença. Eba! Pulseirinha, bate aqui. Fechou, meu garoto! Minha gente, muito obrigado, que Deus abençoe. Vamos encerrando o nosso pulseira de prata desta quarta-feira, dia 2 de março. Muito obrigado a você, aquele abraço apertado. Valeu pelo carinho, pela audiência. A você que comentou, que curtiu, que esteve com a gente também na nossa live, aquele abraço. Acho que dá até tempo de eu mandar um abraço para a galera da live, né, meu diretor? É mesmo. Acho que dá tempo, né? Vamos mandar? Aí, ó, o diretor tá bonzinho, o diretor tá bonzinho. Vem cá, então, com pulseirinha aqui, ó, rapidinho, né, pulseira? Vai lá. Um abraço forte para o Carlos Leandro. Carlos Leandro, um abraço pulseirinha. Jennifer Silva, mandando boa tarde. Boa tarde. Shirley. Shirley. Cabianca também tá aqui com a gente, obrigado. Valeu. Deixa eu ver aqui, quem mais, quem mais, quem mais, quem mais? A Rosana Ferreira, minha querida, um abraço para você, valeu. Um abraço para o pulseirinha. Deixa eu dar uma olhada aqui no Cultura TVC também, porque são duas páginas, né, que a gente tem que fazer essa blitz. Olha aí, ó, um abraço também para a Miriam Melo. Boa tarde, Gude, pulseirinha. Um abraço para o pulseirinha. Maria, Joana, Sara Saron, toda a galera ligada junto com a gente, aquele abraço que Deus abençoe. Amanhã, 5h30 da tarde, quinta-feira, a gente volta com o seu Pulseira de Prata aqui na sua TVCHD, canal 13.1. Valeu, pulseirinha. Valeu. Tchau, meu povo. Fiquem com Deus. Até amanhã. Pede Prata. Apoio. Cacemes. Sempre à frente, cuidando de você. Panorama Materiais de Construção. Avenida Olinto Mancini, 3770. Sabe aquele lugar que você sempre sonhou em morar ou passar suas horas de lazer? Lindo, perto da natureza e com uma infraestrutura de qualidade? Este lugar existe. Loteamento Dom Jaime. Lote de ranchos às margens do Rio Sucuriú com praia proativa.